Tchau! Qual é a melhor forma para se divulgar um blog? Porque hoje em dia eu vejo muito grupo no Facebook de blogueiras, mas, assim, no meu entendimento, eu não vou sair divulgando os meus posts em grupo de blogueira porque só tem blogueira ali. Então, para que a outra blogueira vai ficar querendo divulgar o meu Vipa e me dar audiência? Algumas até dão, né? Mas tem muita... É porque existe a concorrência, né? Exatamente. Mas, assim, tem outros meios de divulgação que é melhor do que grupos, assim? Olha, eu geralmente eu divulgo entre os amigos, meus amigos no Facebook, vou em um ou no máximo uns três ou quatro grupos. Só se eu estiver muito atacada que eu saio colocando tudo que é grupo. Daqui no dia que não tem nada para fazer, vamos divulgar. A fulana não viu aqui, mas ela vai ver no outro. Vamos lá! Ah, não custa nada, né? É, não, eu até divulgo, mas realmente não dá muito retorno. Dá retorno quando você é conhecida. Hoje em dia, como eu sou uma pessoa mais conhecida, eu posto alguma coisa, vai. Vai, mas no começo eu vejo que existe aquela coisa assim... O título ajuda muito, né, Jac? Sim, o título. É, você... Tipo, fui atropelada. Nossa, corre todo mundo. Todo mundo, né? E tem também aquela história de você procurar manter o teu cio bem ranqueado, bem feito. Existe todo esse cuidado. Existe todo esse cuidado, porque isso é que realmente leva à licitação para o blog. Não é divulgação em grupo, não é divulgação em qualquer coisa. É você estar ranqueado nos motores de busca. Você cadastrar o seu blog nos motores de busca, porque existe... Para você se cadastrar dentro do Google, dentro do Yahoo Buscas, do BIM, você tem como entrar nesses sites e cadastrar o seu blog. Então, automaticamente, esses sites, eles... Por exemplo, a pessoa digitou... Ah, batom... Quero ver uma resenha de um batom roxo. Você já tem o teu blog cadastrado, eles levam para o teu blog. Então, você pode fazer isso. Isso também é muito bom. Eu fiz isso com o meu no começo. Hoje em dia, até, eu recebo visitas vindas dos motores de busca muito por conta disso. Entendi. Isso também é muito bom. Para quem não sabe, o SEO são as palavras-chave, né? Que a gente joga... Isso, é como se fossem as hashtags, né? É, dentro do HTML ou até nos marcadores mesmo do blog, para que eles apareçam nas pesquisas do Google. Então, fica legal aí uma pesquisa sobre isso, que é muito importante. Eu não usava no meu blog e comecei a usar há pouco tempo e está dando, assim, um pizinho bem bacana. Porque quando você começa a usar as palavras como a batom, né? Que você usa na categoria ou na tag, porque tem blog... Eu não sei se o blogspot, hoje em dia, está trabalhando com tag. Tá. Porque antes ele só trabalhava com categorias. Não, tem. O Wordpress, ele trabalha com os dois, categorias e tags. Então, quando você coloca, ah, batom, vamos botar o batom da Eudora que ela está usando, né? Ah, batom nos motores de busca, automaticamente aparece o post que ela fez sobre esse batom. Vai aparecer ali no motores de busca. Aí já começa... Aí vem aquela história. Alguns acabam sendo melhores ranqueados e aparecem logo na primeira página, na segunda página. Graças a Deus, o Jacques Word está sempre quase em todas as primeiras páginas. E, a princípio, você vai aparecer na décima página. Mas conforme você for trabalhando e colocando conteúdo e sempre marcando, colocando esses marcadores, essas categorias, chega uma hora que ele começa a subir. Aí você já começa a aparecer na segunda, na terceira página, até chegar na primeira. Mas a gente se encontra lá também. E tem aquela história também da quantidade de anúncios que as pessoas colocam. Muitos daqueles anúncios que abrem no meio da tela, que incomoda. Ou então você tem que digitar um textozinho. Você quer deixar um comentário. Aí abre uma outra caixinha que você tem que digitar uma palavrinha pra poder te liberar. Não sou robô, né? É. O famoso não sou robô. Pra te liberar aquilo. Isso tudo é muito chato. Então, assim, você afasta os leitores. Eu sou um robô. E a ideia é facilitar, não complicar. Não, você tem que facilitar ao máximo. Aí você entra no blog. Se você quer comentar, abre aquela caixa. Você já olha pra aquela caixa. Não, fora quando não abre outra página. Quando não abre outra página. Aí é maravilhoso. Tem um blog de uma menina que eu odeio. Eu adoro o blog dela, mas eu odeio ter que comentar no blog dela. Porque toda vez que eu clico em comentar, me abre uma página sabe Deus da onde. Aí eu olho assim. Jesus amado. Aí eu vou lá e fecho a página. Eu clico novamente em comentar. Abre outra. Gente, não é possível abrir duas vezes. Não, não é vírus. É pra ela poder monetizar o blog. Ah, tá. Então assim, até isso você tem que ter noção. Não adianta você forçar o leitor a clicar no link e ir com isso pra monetizar pra você ganhar dinheiro. Isso é chato. E não aparece nem o botãozinho. Até você clicar no anúncio, né? Exato. Então assim, é chato. No outro dia eu fiquei travada tentando comentar. Eu precisava retribuir um comentário que ela fez no meu blog. E eu não conseguia. Porque eu clicava no comentar e não ia. E só abria a janela. Foi umas três vezes isso. Eu falei assim, gente, olha. Infelizmente, o arreio aumenta. Vai no site e comenta. É. Porque não vai dar certo. Então assim, esses são os erros principais que eu vejo. E que é difícil. O fato, o pior pra mim, na minha opinião, é essas caixinhas. E o pessoal quer obrigar você a clicar. E não dá. Não dá. Você perde. Você tem que facilitar o leitor ao máximo. Essa é a ideia. Fica a dica, tá, gente? O que a Jaque espera pro blog daqui a três anos? Eu não faço planos. Jura? Juro. Eu sou uma pessoa que eu vivo dia a dia. Eu vivo hoje. Então assim, eu espero que hoje, quando chegar no final do dia, eu tenha tido mais de quatro mil visualizações. Tá ótimo. Amanhã. A pessoa é super singela, né? Mais de quatro mil visualizações. Não, gente. Mas é porra. Se eu chego lá. Não, não tô me gabando. É só a questão mesmo que é o que... Não, mas ela já espera, entendeu? Eu não quero que ele tenha menos. Porque se ele tiver menos, ele cai no ranking. É, porque ela já tem isso, né, gente? É, ele tem que ver. Uma pessoa que, na humildade, né, fica... Hum... Desculpa. Beijo no ódio. Não, não é isso, assim. Então eu não faço planos pro blog, porque eu sempre... Menina, acho que eu sempre fico com uma pessoa muito azarada. Porque, putz, Gris, aquela pessoa que planeja dar tudo errado, então eu já não faço mais contas. Deixa rolar. Deixa acontecer. Tá bom, então. E eu quero saber se tem outros encontrinhos, outros projetos onde você vai estar presente, que quiser convidar o pessoal. Por enquanto, ainda não tem projeto nenhum. Assim, não tem nada firmado. Existe um projeto, né, que ela participa comigo, ela tá se fazendo de trouxa. Né, existe esse projeto, mas ainda não tem nada confirmado. Tô tendo muitas pessoas pedindo pra fazer um encontrinho agora aqui pra Zona Oeste do Rio. Eu acho que eu vou ter que fazer, vou botar você pra trabalhar. Fazer o quê, né? Porque o pessoal tá pedindo, muita gente não pôde ir nesse encontrinho e ficaram chateadas por isso, porque viram que foi realmente uma interação muito bacana. É dentro do possível, nós que fomos convidados, a gente tentou tirar as dúvidas, né? Foi maravilhoso. Dentro do possível, claro que nós não somos nenhuma expert, não somos milionárias, não somos, não temos milhões de estrelas. Gente, são milionárias em conhecimento, porque o que teve de pergunta respondida no encontrinho... A gente tentou trazer o meio termo pra todo mundo, que pra minha casa também o Barro Word é longe. Mas a gente tentou deixar no meio onde o pessoal pudesse vir de todos os lugares, porque tinha BRT próxima, né? Então, assim, infelizmente teve gente que não pôde aparecer, mas já vamos resolver esse problema. Espera aí. Com certeza. Espera no senhor que vai chegar aí. Com certeza. Mas aí você fala no sábado, todo mundo reclama porque é trabalho, então fica difícil, né? A gente vai pensar no que a gente faz aí, vocês deixam opiniões. Ou vai ou não vai. Não dá pra fazer um por dia. Não. Não estamos podendo. Se quiserem patrocinar, a gente faz também. É, também. Né, figas? Com certeza. A gente faz. Entendeu? Só chamar assim que a gente organiza tudo assim. É, depois chega no final, tá as duas mortas, né? Depois chega no final, tá as duas mortas, né? Um dia, num lugar, ah, quero levar vocês. Eu patrocino, a gente vai também. É, tamo indo. Patrocino, a gente também. Estamos indo. Também. Quantos amigos no Face você tem? Eu não sei. Eu não lembro se eu aceitei mais alguém. Porque, gente, aquilo tá um inferno. Menina, eu não sei o que tá acontecendo, não. Eu também não sei. Se o que tá acontecendo com vocês, deixa aqui nos comentários. Marcos Zutenberg, né? Marcos. Marcos. O que que tá vendo, meu filho? Porque, assim, tá vendo gente? Não, eu vou lá. 45 pessoas pedindo. Aí eu fico lá, né? Não, sim. Não, sim. Não, sim. Aí daqui a pouco vai fazer alguma coisa. Tu vai pegar o celular cheio de notificação. Tá muito chato. Não, e eu fui falar... Eu acho que as pessoas, assim, tão aleatórias. Que não tem nada a ver com o nosso mundo. Eu fui falar essa semana que eu selecionava quem eu aceitava. Eu também, eu também selecionava. O pessoal vem me falar, mas, vau, sou seguidora. Mesmo se for seguidora, gente. Como é que você vê que a pessoa é seguidora? A pessoa vem lá do Afeganistão. Não, não tem como. Ó, você vê, ontem aconteceu até uma coisa engraçada aqui em casa. Eu até falei pro pessoal, gente, eu tenho cara de otário. Eu sou forte. Não é possível. Eu devo ter cara de otário. Tô eu. Na sala, com o celular. Tá. Chega um message. Aí eu abri. Oi, amiga! Eita! A intimidade. Não, e detalhe. A menina nunca falou comigo. Oi? Pediu pra adicionar e nunca falou comigo. Aí eu, oi. Tipo, quem é você? Oi. Boa tarde! Ei, que lindo! Boa tarde! Ops, ops, ops. Ah, grossa! Não, grossa não. Eu fui educada. Responde. Eu só botei boa tarde. Mas já com aquela vontade de perguntar assim, que posso te ajudar. Te conheço pra onde? Não, eu ainda sou educada. Porém, apesar de ser uma pessoa muito coisa... Ah, mas eu mando o que eu posso te ajudar. Não, eu sou super... Eu geralmente pergunto. Eu ia perguntar. Aí eu falei assim, eu não tô nem afim de digitar. Aí eu botei só boa tarde. Amiga, você tem WhatsApp? Oi? Não. Muito franca, eu tenho dois. Não. Agora ela sabe que eu tenho dois. Eu queria tanto ser sua amiga. Você já é? Claro, eu tenho esse bloqueamento. Né? Aí ela... Ah, tá, obrigada. Se quiser conversar comigo, é por aqui. Pode falar. Muda lá, ficou na hora. Não falou mais nada. Eu fui lá, olhei. Bloquear, né? Porque aquilo ali era óbvio que era um homem se passando por uma mulher. Pra vencer a paciência. Aí eu sou grossa. Se falar qualquer besteira, vai tomar de fora. Me adicionaram, assim, muito bonito e tal. Só que não tinha perfil, assim, de ser um homem. Aí me adicionou e começou a falar comigo e tal, de onde você era. E eu sou assim, muito simpática até um pouco. Até um certo ponto, né? E eu falando com a pessoa, daqui a pouco você é casada? Já é a segunda vez que acontece comigo. Quando pergunta, você é casada? Pode ter certeza que é um problema. Aí eu falei, sou há 10 anos, com dois filhos, tipo, dou a ficha técnica. Pra ver se a pessoa dá um desconfiamento e para. Daqui a pouco, uma foto, né? Vocês imaginam do que é uma foto? E o link embaixo. Aí mandou o link, assim, de um vídeo pornô. Aí eu falei, eu mostrei pra Adriana. Eu falei, Adriana, olha isso aqui. Adriana, sério? Eu falei, não, tem lógica. Aí fui bloquear, cheguei, postei lá na minha timeline. Porque tinha 11 pessoas em comum. E, assim, gente que eu não conheço. Então, se aconteceu comigo, poderia acontecer com outras pessoas. E os meus filhos ficam com o celular. Meu celular não é maior. Então, assim, imagina se eu saio aceitando todo mundo aleatoriamente. Não tem como. A gente já fazendo essa triagem, já passa por esse tipo de coisa. Exatamente. E tem gente que acha, assim, que a gente é nojenta ou chata por fazer isso. Não, gente, é segurança. Não é isso, é segurança. É segurança. A gente tá vivendo um mundo tão doente, as pessoas são tão doentes, que elas tentam driblar de pouco. Nossa, essa menina eu fui olhar o perfil. Depois eu fiquei até curiosa. Porque eu falei assim, gente, eu já tenho um bom tempo que eu aceitei, mas eu não dei muita importância ao perfil. Aí eu fui futucar, né? Antes de bloquear, eu fui futucar, porque a pessoa é curiosa. Aí eu tô futucando, você olha assim, é uma menina normal. Não, mas nada demais. Mas ali ficou aquela pulguinha. Ficou aquela pulguinha. Eu falei, não, não dá. Não, eu penso assim, quando é muito nova também, eu tô muito receio de assim, tá? Porque às vezes a gente posta certo tipo de coisa nas redes sociais, não é nada assim, que seja imprópria pra menores, mas que não é a mesma linguagem, entendeu? Nos meus vídeos eu não falo palavrão e tudo, mas tem certo tipo de coisa. Às vezes a gente tá possessa da vida, a gente manda um PQP lá. É por isso que eu não deixo, eu não coloco no meu Face a minha família. Eu não exponho a minha família, nem no meu Instagram, porque as pessoas estão muito doentes. Muito. Então eu evito, eu tenho um outro perfil. Eu excluí o meu perfil pessoal, acredita? Não, eu tenho, eu tenho um outro perfil pessoal. Eu excluí. Que eu quase sentava só no ar. Não, eu também não fico. É assim, de vez em quando eu chego lá, posto uma coisinha, coisinha fofa, um bom dia, um bom dia, uma noite, uma noite. Só no que fala. Mas eu tenho, em todo caso ali, mentira, que o meu também fica uma mentira dela, tá? Tá querendo me defamar. No meu perfil de trabalho, só tem algumas fotos no meu casamento. É, no meu, eu acho que eu tirei as fotos. Eu achei tão assim, foi um momento tão importante, que eu acabei passando e não foi nem na época que eu tava blogueira, o perfil era de trabalho, de outra coisa, mas daqui a pouco eu reaproveitei, né? Porque eu sou dessa, já tinha um bocado de gente lá. E de criança, das duas dos meus filhos, não tem foto. E tem gente que às vezes me pede, ah, vou postar todos os seus filhos, não sei o quê. Não. Nem me pede, gente. Nem me pede porque eu não lago. E qualquer pessoa que trabalha com a internet não deve postar as fotos. Não, de jeito nenhum, é muito perigoso. No seu perfil, não deve expor sua família. Porque a gente já tá trabalhando com isso, a gente tá assim, preparada pra qualquer coisa. Comigo é pra ter o levor. Não. Então se vir falar qualquer besteira pra mim vai passar vergonha. Vai. Porque eu sou assim, na educação eu faço a pessoa passar vergonha. Não, essa semana... Mas a minha família não toca não, porque vai arrumar um problema, eu caço no inferno. Não, detalhe, essa semana eu fui fazer a maquiagem da Brenda, esse sábado, se não me engano. E eu vim de Curicica, parei no ponto, na Taquara, foi pra minha casa. Tinha um cara me olhando no ponto, eu achei estranho, mas falei, ah, deve ser bêbado, né? É. Porque sempre fica. O cara pegou no meu braço e falou, oi, Cinderela. Jaque, eu gelei. Eu gelarei. Eu já estava um tempão até, ninguém sabe disso. Só que eu dei pra Adriano. Já estava um tempão de olho. Eu falei, o mínimo, pra falar que estava um tempão de olho em mim é da onde? Da onde eu moro. Aí tinha um casal na frente, foi a minha salvação. Porque o cara soltou a namorada e falou, solta ela. Meu Deus. Coração, eu falei, gente, eu vou morrer. No mínimo. É a primeira coisa que veio na cabeça da gente, é um maior. Eu cheguei e falei, pra Adriano, sabe o que você não espera? Porque a gente, claro, a gente está trabalhando com pessoas, tem pessoas vendo. Mas você não imagina que vai acontecer uma coisa dessa com você. Não, nunca passa pela tua cabeça. Entendeu? Então imagina assim, comigo, eu estava sozinha e poderia ser. Você passa pela sua cabeça que vai ter os haters. É, já tenho. Mas besteira, é. Três lindas do meu coração. Beijo pra você, querida. Você sempre tem essa coisa. Eu já sou preparada pra todos. Falou besteira. Não, os meus são inibidos. Só deixa o dislike no meu vídeo. Eu sei quem é as três. Só deixa o dislike. O dislike é o mesmo. Você sabia quanto mais dislike você tem? E like. Continue, amor. É bom. Podem continuar. Faça isso, por favor. Não, é engraçado assim. Eu sei quem são as três, né? Se elas soubessem que dislike não quer dizer e o seu canal vai cair... Oi. Lamenta, elas estão fazendo um favor pra você. Bovas. Sabe de nada, não sente. Não, e eu fiquei muito assustada. Eu cheguei em casa, o Adriano estava dormindo, eu esperei ela acordar, né? Pra não dar um susto na pessoa, a pessoa morrer. Ah, do jeito que eu sou afavorada, eu já ia chegar em casa, me pegar pelo braço, falar uma coisa dessas. Já, que... Ou eu ia partir pra cima, porque eu sou muito impulsiva. Ou eu partiria pra cima. Eu gelei. Gelei total. Porque eu não esperava, sabe? Não, claro. Mas ou eu chegasse, ele sairia correndo, chegasse, Marcos, Marcos, Marcos. A corda, a corda, a corda. Se fosse... Eu imaginei. Ou ele estava muito da Lé da Cuca e o diabinho falou assim, chama ela de Cinderela. Que vai dizer que ela é bonitinha, alguma coisa assim. Ou é uma pessoa que já acompanha, sei lá, me via nas redes sociais e tal, entendeu? Então, é complicado, pessoal. Querer que a gente abra tudo, assim, nas redes sociais é muito complicado. Eu vejo muitas meninas, assim, já muito grandes em canais, mostrando a vida delas de uma forma, no Snap, em vlogs, mostrando a vida delas de uma forma tão, assim, despretensiosa. Mas, sabe, se abri-los demais, isso é um perigo. Não, e detalhe, mostrando o foco dos filhos, assim. Eu já cheguei em várias, parece... O Instagram me dá agoninha. Não, e pode dar foto de criança sem blusa. É bonitinho a pessoa que a criança está ali, de calcinha, na piscina. Eu canso de chegar no chat e falei, colega, não te conheço, mas essa foto é um prato com a pedofilia, pelo amor de Deus, isso é na rede social. Nossa, o Instagram, as mães, a história do... Do... Ser famosa está tão grande isso e tão perigoso que as mães estão praticamente vendendo suas crianças no Instagram, né? Com certeza. Porque tem perfis que você entra, mas assim, sabe, a criança ali, a criança na sua indigeneidade, mas exposta de uma tal forma, que eu fico assim, gente... De batom... É... De topzinho... Sabe, uma situação... É, eu fico assim, gente, a mãe não está enxergando o mal que ela pode estar fazendo para o próprio filho ou para a filha? Não, é... Não é possível, é isso. Às vezes eu chego na casa de alguém e com a Nicole, com ela eu já aviso, ó, a Nicole, até falei hoje isso, a Nicole tem nove anos, nove anos mesmo, sabe? Porque tem gente que fala assim, ah, essa menina é tão bobinha, ah, ela é tão assim... Ela tem a mentalidade para a idade dela, Então, as pessoas já estão tão acostumadas em ver essas meninas de nove anos, de oito anos, falando putaria, de dançando e fazendo quadradinho, a minha filha não faz isso. Então, às vezes, eu tenho até que avisar a pessoa porque ela é uma criança normal, uma criança mesmo. É uma criança normal. Entendeu? Então, eu tenho que chegar e avisar. Não é uma criança avançada, fora do seu tempo. Exatamente. Ela é dentro do tempo dela. E isso você não pode chegar nela. E eu estou vendo muitas mães vendendo seus filhos. Tudo isso para ganhar dinheiro através de Instagram, Face, é, Face, é, ganhar fama. É muito feio. Os caras estão horríveis. Para que está feio. Vai trabalhar. Vai ganhar seu próprio dinheiro. Suar um pouquinho. Não é seu filho assim, não, porque isso é muito feio. Suar um pouquinho porque ele está grave. Porque está demais. Aí depois a criança para no site pornô lá dos Estados Unidos, meu filho. É, aí vai reclamar. Não, é que vou processar. Vai processar o que? Nada. Nada. Nada processar. Não foi teu? Exatamente. Então, isso assim está demais. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente falou aberto. Eu também. já deve ter muita gente mexendo. Mas se vocês quiserem a Jaque de novo aqui no canal trazendo mais diquinhas, pode dizer que sim aqui embaixo, está nos comentários. Ela é louca. Racinha. Não acredito. Amiga, você nem reparou o que você estava falando. Você reparou? A gente estava conversando. Vocês querem que eu grave vídeo sozinha, não vai rolar nunca. Porque a gente estava tendo falo. Quem quer o canal da Jaque vota aqui embaixo. Não, ninguém quer. Eu sei que vocês não querem que eu vou botar em bastante mão. Mentira. Bota sim. Eu quero te agradecer, meu amor. com você que eu estou pago. Você sabe que você tem um canto bem enorme no coração. Que bom. Você também sabe aquilo. Assim, está cheio, mas... A pessoa me arrasa. Isso é porque ela me ama. Eu amo mesmo. Pior que eu amo. Eu não abro assim para ninguém. Ai, que lindo. Que bonita. Você pode me aborçar. Então, esperem as cenas dos próximos capítulos. Quer ver? Tem projeto novo no meio da Jaque. Estamos rolando uma coisa bem bacana para vocês. e é isso. Não se esquece de dar o seu like se você ainda não me segue nas redes sociais. Segue lá. Também vou deixar aqui todos os links da Jaque. Tem blog, tem Instagram, tem Facebook. É tudo Jaque. Não, o perfil pessoal que é pessoal vírgula. né, gente? ela deixa o link aqui porque nem eu lembro. Vou deixar aqui embaixo. Pô, porque você já está querendo te par, né? Vou deixar aqui no box de informação e passando aqui também, tá bom? Um super beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma